O meu amor não vai até francesas Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você sai sem a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E vem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E vem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor, eu lhe juro Meu amor, eu lhe juro Eu lhe juro Se levanta sabendo não, agora é linda da mamãe, com o salário voo. O meu ator fica cansado de ver os meus olhos espanham Chorrer forte, despedaçado, as flores que estão nos cantando Os folhos, os poços folgados e o resto do meu correnteiro Há flores, o rio tebrado, embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lastimas, o sonho tem rosto de lágrimas As flores deixando de morte, a dor vai fechar esses fortes Há flores, flores, as flores de pasto não morrem Há flores, flores, as flores que eu posso ter Não, não, não posso mais fugir, não posso mais, não posso mais, não posso mais Meu cabelo enrolado, todos querem limitar Eles estão paratidados, também querem enrolar Você rir da minha roupa Você rir do meu cabelo Você rir da minha pele Baby, baby, baby Você rir do meu sorriso A verdade é que você, todo brasileiro, pensa em crioulo A verdade é que você, todo brasileiro, pensa em crioulo É que você, todo brasileiro, pensa em crioulo É que você, todo brasileiro, pensa em crioulo Tentar continuar com o céu Amor é o dia, causa o desejo Go around, release a fuse Stand up, be cold, don't be any jeito Você tem que ser, você tem que ser ruim Você tem que ser bold, você tem que ser wise Você tem que ser forte, você tem que ser tough Você tem que ser forte Você tem que ser cool, você tem que ser calm We gotta sit together But I know I'm not know what I'm saying today I don't know what I'm gonna say Let's do this your final hand Try to solstice in your own sweet time Some more handbooking than you Always make you feel some view My oh my hey 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 You gotta be bad, you gotta be poor You gotta be wiser You gotta be hard, you gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool, you gotta be calm You gotta stay together But I know I'm not know what I'm saying today Time has no question, it's gone What we got to I'm leaving you behind if you can't stand the pace The words in our speech can't stop if you try to The best part is that you just started in your face Wait a minute, wait a minute All the time I knew that you loved me Because you were always there Could I be that mistake? Believer that you really care? He'll be in the presence and follow my feet He'll still be holding my hand I can promise me, faithfully That you, you'll be my only man Yeah Are you thinking of me? Yeah, yeah I'll think about you, mama, baby, yeah Do you wanna live in my life? Do you wanna live in my life? Yeah, yeah Wait a minute, come on, baby, yeah I don't want to come back no more Oh, oh, mama, don't be so mean, girl I don't want my dance, every scene I guess if you'll say so I heard you back my things and all Oh, that's right Here to Roadjet I won't come back no more No more, no more, no more Eve to Roadjet I won't come back no more What do you say? Here to Roadjet I won't come back no more No more, no more, no more Here to Roadjet I won't come back no more E agora, talvez, talvez, não deixe de ter mais tempo Porque eu vou voltar com meus filhos de volta Joga, se você não entendeu Eu não tenho dinheiro, onde você tem que ir? Eu acho que você diz que eu vou fazer Eu vou ter que ser mais fácil E não, é isso aí, eu vou ter que ir embora E não, eu vou ter que ir embora Não, eu vou ter que ir embora Não, eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora E não, eu vou ter que ir embora E o que você tem que ir embora Amém. Amém.